Eu tava abalado, tá ligado? Eu tava abalado na última lobby. Aí o cara entra na lobby. Era o juntinho. Tudo bem, pode entrar. Aqui é uma lobby democrática. Qualquer um entra. Linha tá nessa lobby, qualquer um entra. Mas daí não satisfeito. Ele chega e me fala. Relaxa, Linha. Eu sou o seu cello. Eu entrei pra carregar. O azul, ele tá ficando recuado do CT. Vamos dominar essa banana aí. Não fala nada. O que é? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi.